Alexandre XRE 300 Mais um vídeo do passeio de fim de semana Olha a ANC ai Vou adiantar aqui para mostrar as motos Essa aqui é a R1250 Espetáculo Essa aqui é a ANC 750 X Aqui é a moto com violão na Com afastador Delforge Um ANC 750X Vai lá o violão E o casal na moto Show de bola Show de bola Show de bola Já está preparada ali a Polícia Rodoviária Federal E aqui é a Vestes Do amigo Eduardo É bonita É bonita viu Igual a moto de Tony É velho É velho É velho A moto nova A operação no A operação no No farol auxiliar Ficou muito bom Isso foi R$70 no AliExpress Show de bola velho E aí é o GPS motogrupo E aí é o GPS motogrupo São duas São duas ANCs da mais nova e uma da mais antiga E todas elas super econômicas Mais ANC Mas ANC E aqui chegamos em escada Abraço aí pro Tony Maristela O Mácio Marcelo Clebson Toda a galera de escada Recentemente o Rafael Cantarelli do canal Papo de Scooter Passou aqui em escada Pra registrar a prefeitura E alguns pontos de escada Segue Vai lá no canal do Rafael É o Papo de Scooter Aqui você tem que ter cuidado com as lombadas O pessoal já tá avisando aí na frente O sonorizador aqui também avisa Só que se você vier a 150, 180 aí Esse sonorizador não dá tempo não Só vai dar uma aliviada Quando você acompanhar a motovlog É que eu vi no canal do Rafael Essa obra aqui Aí você já se liga Vamos fazer um viaduto aqui eu acho Pela obra que eu vi É aqui ó Vamos fazer um viaduto aqui Isso vai facilitar o retorno né Porque o retorno é lá atrás Pra quem vem do sul pro norte E agora o retorno vai ficar mais perto Tomara que isso ajude A evitar que o pessoal A que use um retorno improvisado Ali no meio da BR Que é muito perigoso Valeu Retorno improvisado Olha o caminhão lá Que coisa maluca Aí com aquele retorno ali Vai facilitar bastante a vida do pessoal E espero que isso aqui seja interditado E aí com aquele retorno ali Vai facilitar bastante a vida do pessoal Espero que isso aqui seja interditado Tchau 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 Esse vídeo, acho que eu vou deixar ele até o fim Até lá no posto Cotegi Apesar dele ficar após o centro de escada, mas ele é de escada Cotegi 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 Show de bola pra velha